Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário E eu vim trazer o quê? O Book Hall do mês de junho Então, vamo mais uma vez... Não, esse mês... A gente tem... A gente tem que dizer que sou eu 22 livros, né? Pra mostrar... E 22 é o quê? É um número que eu já tô... Já tô aqui enrolando O vídeo já vai ficar longo Eu tinha alguns livros aqui na minha estante que eu li E... Alguns eu gostei, eu só gostei muito E queria me desfazer deles porque não tava fazendo diferença, né? Pra mim E levei até um sebo aqui em Natal pra trocar E acabei fazendo a aquisição de 4 livros em troca desses outros que eu levei O primeiro deles é Feita de Fumaça e Osso O primeiro livro da... Da o quê? Como é a nome dessa trilogia aqui? Feita de Fumaça e Osso, eu acho De Lane Taylor Eu não sei, inclusive, sobre o que falam Eu sei que as pessoas falam muito bem E há muito tempo que essa capa é muito feia Mas a história parece ser muito boa Tem gente que acha linda, né? Tem mesmo O Inimigo de Deus, o segundo livro da trilogia As Crônicas de Arthur, de Bernard Cornwell Eu li o Rei de Inverno, esse mês de junho também E o livro é fantástico Maravilhoso Eu não sei nem o que esperar desse livro aqui A não ser que seja melhor do que o primeiro Suicidas, de Rafael Montes Essa edição aqui é muito difícil de encontrar Na verdade, é muito difícil pra mim Pode ser que você encontre com facilidade Pode ser, mas eu achei difícil E queria ler Rafael Montes desde um ano atrás, mais ou menos Quando eu ouvi falar sobre Dias Perfeitos Que ainda não li, inclusive Mas consegui o Suicidas E as pessoas falam que não é o melhor livro dele Mas talvez seja um bom livro pra eu conhecer o autor Vidas Provisórias, de Edrey Silvestre Que eu coloquei na minha wishlist há algum tempo Não lembro quem falou, não lembro onde eu vi Achei interessante a história E quando eu peguei a edição Eu não ia nem trazer ele pra casa do sempre Mas quando eu peguei essa edição Eu disse, não tem como, porque ele tem uma orelha gigante Bonita, corte em azul, combinando com a capa E ele tem os capítulos em letras azuis E o que é, né? Trouxe pela edição? Trouxe pela edição Mas no final de maio Teve Mochilão da Record aqui em Natal E no Mochilão, o que é que aconteceu? Eu ganhei um cupom de 250 reais em compras No site da Record Então eu pedi vários livros Na verdade foram seis livros Que são vários E eles chegaram em junho Então eles estão aqui nesse book haul E o primeiro deles é Crônica de uma Morte Enunciada De Gabriel Garcia Marques E eu tô fazendo uma coleção Na verdade do autor Quem quiser me mandar livro Eu tô aceitando Eu só li um Doze Contos Peregrinos Que eu amei o livro Tô na esperança de que todos os outros Sejam tão bons quanto Quem tem pere de Jesus Carrasco Que eu comprei pela capa Não vou mentir Porque é muito bonita A lista de Brett Eu vi em algum lugar que esse livro foi um dos melhores De não sei o que O que é uma informação relevante pro vídeo, né? Ajudou muito a leitura Pode ser uma comédia Só que eu acho que não é É uma história sobre o último presente de uma mãe pra sua filha Na verdade parece ser um drama A Margem do Lago de Sarah Gruen Autora de Água pra Elefantes Tríptico de Karen Slaughter Essa autora super aclamada e elogiada Esse livro aqui eu ouvi falar No final de 2014 pra começo de 2015 E é o primeiro livro de uma trilogia também Uma trilogia de thriller Suspense, uma coisa meio de morte, né? Os Garotos Corvos De Maggie Stiffbatter Esse livro que é tão comentado Que tem uma hype gigante Por muitos anos E por muito tempo E por muitas pessoas Um povo que vê os mortos, né? Um povo bruxaria Bruxaria Curte morcego Recebi da editora Companhia das Letras Os Bom Segredos Que foi super comentado ano passado Na época da Bienal Porque foi o lançamento Fiquei com vontade de ler Só que não tive a oportunidade E agora que está em minhas mãos Essa leitura vai sair Inclusive está tendo maratona E esse livro está agora na minha TBA A gente também recebeu de parceria Com o Grupo Editorial Record O pintor de Memórias De Gwendoly Womack Ele vai tratar meio que de sonhos Tem uma fantasia no meio da história E trata do Japão medieval É uma mistura bem doida Que eu não sei no que é que vai dar Mas espero que seja bom Porque as minhas últimas experiências Com a parceria não foram bem legais Também pedi para a editora intrínseca Um livro que eu queria há muito tempo Que é Destinos e Fúrias E o que falar sobre essa capa Que por si só já diz tudo sobre o livro Na verdade não diz nada, né? Porque é uma zaga É uma história dividida em duas partes Pela visão do marido E pela visão da mulher Ver as coisas pela perspectiva das duas pessoas Desde que veio essa capa Me interessei Me interessei pela história E vamos ver se sai Nessa maratona, inclusive A editora intrínseca também mandou pra gente O Lonnie nessa edição Caprichada, capa dura Com Jack Que tinha essa capa preta Show de bola Desde que eu vi o nome dele no lançamento Na lista dos lançamentos Eu fiquei com vontade de ler Porque é um terror Um suspense Que envolve mistério Entre irmãos e a família Tem umas coisas bem loucas A gente também recebeu Do inscrito aqui de Natal O primeiro volume da série Rangers Ordem dos Aqueiros É o Ruina de Gorlan Ele deixou aqui pra gente Pelo que eu vi Esse livro é facinho de ler Porque a diagramação dele é bem confortável As letras são bem grandes E as pessoas falam muito bem dessa série Que tem 12 livros Então vamos na fé Pra saber se um dia vai ser concluído isso aí Eu fiz um unboxing aqui Vou deixar aqui nos cards O link do vídeo De livros que chegaram aqui em casa Da Aleph e da Darkseid Que são estes aqui Estas maravilhasinhas Das quais não vou falar muito Mas são Eu sou a lenda O demonologista Onde cantam os pássaros A menina submersa Donnie Darko A espetacular e incrível Vida de Douglas Adams Do Guia do Mochileiro das Galáxias Então se você quiser ver essas edições Vai lá no vídeo Dá uma assistidinha lá Pra a gente otimizar o tempo aqui E o único livro que eu comprei Esse mês Tá vendo? Vocês diziam que não era possível É possível E eu comprei E comprei por uma bagatela Num sebo online Que tem aqui em Natal Contos de Imaginação e Mistério De Edgar Allan Poe Essa edição é bonita É grande É encapadura Tem jacket É misteriosa É ilustrada E é de terror Talvez essa leitura só saia quando? Quando é o mês do terror? Outubro Que é o mês do horror, né? Terror Vidas bruxas e tudo mais Então é isso aí galera Esses foram os livros recebidos no mês de junho E um livro comprado Eu vou dizer isso até o fim dos dias Eu vou enfatizar essa informação Pra dizer que é possível Embora eu já tenha comprado alguns livros Talvez esse mês Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar um like Olha aqui no box de descrição O link de cada um desses vídeos Pra você comprar Se você tiver interesse É importante que você compre Pelos nossos links Porque vai estar ajudando muito o canal A crescer cada vez mais Além disso Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Siga a gente em todas as redes sociais Participa do sorteio Que tá rolando aqui no canal São 10 livros pra 10 inscritos Em comemoração dos nossos 3 mil inscritos O link vai estar aqui nos cards E vai estar na descrição também Fica ligado em tudo o que tá rolando por aqui E valeu Caramba Tem alguma coisa mordendo Olha que tá todo vermelho aqui no pé Olha o vermelho Não, tá vermelho Quem é? Tem algum bicho bem mordendo Tá passando Ele mordendo não Que não tem bicho aí Algum bicho doido